Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma poesia intitulada Essência do Bem, Célia Arruda Os melhores perfumes são muito aprimorados Todos os seus componentes sempre bem calculados Uns são mais adocicados, outros mais frutais Têm os amadeirados, mas feitos à essência, iguais A mulher, tal qual perfume, veio a vida completar Com seu aroma de amores, vai eliminando os temores com a luz do seu olhar Pois Deus fez o mundo do nada Quando viu que algo faltava Que seria o ideal E a mulher foi planejada De uma costela moldada Com carinho e moldurada Para ser especial Perceba a sua importância Para o mundo transformar Seu dom é o da harmonia De distribuir simpatia E a todos encantar Disperse só bons sentimentos Sejam quais forem os momentos Molde-se em nossa mãe Maria Exale o amor e alegria Pois Jesus em ti confia E olha lá Seja a pérola mais rara A fragrância mais cara O abraço mais prolongado E o universo te agradecerá Nunca aos outros se compare Você é um ser único Repare quantos predicados tem Siga em frente Vá além Pois Deus te fez Ó mulher A pura essência do bem A pura essência do bem